Bom dia a todos, me chamo Rayane Nogueira, pertenço ao grupo 1 do trabalho da anatomia e nosso tema de hoje é o encéfalo. O encéfalo é uma região pertencente ao sistema nervoso, sua função principal é processar e integrar as informações nervosas do corpo animal. Envolvendo o encéfalo está a caixa craniana, responsável por proteger todos os órgãos do mesmo. Cada região do encéfalo é especializada em diferentes funções, mas necessita trabalhar junto com as demais para garantir o bom funcionamento do organismo e a sobrevivência do indivíduo. Bom dia, meu nome é Gabriel Michos e eu vou falar sobre o cérebro. O cérebro está localizado na região da cabeça e é protegido pelos ossos do crânio. O cérebro é um órgão do sistema nervoso central muito importante para o funcionamento do corpo. Esse órgão consiste na maior parte do encéfalo, representando cerca de 80% da massa total dessa estrutura. O mesmo tem como função desenvolver o raciocínio, a inteligência, a linguagem, a consciência, a memória, entre outras funções. Agora eu vou fazer um comparativo entre o cérebro de um golfinho com o cérebro humano. O número de neurônios do cérebro de um golfinho é 50% maior do que o número de neurônios de um cérebro humano. O cérebro de um humano pesa cerca de 1,4 kg e o de um golfinho pesa cerca de 1,7 kg. Sem contar que eles possuem uma enorme complexidade no córtex cerebral. Meu nome é Raíssa e eu vou falar sobre o lobo trontal. Ele é o maior lobo do cérebro. Ele se estende do polo anterior até o giro pré-central. E ele é responsável pelo comportamento, as emoções e o raciocínio do animal. Bom dia, eu sou a Letícia e eu vou falar sobre o lobo temporal. É a estrutura responsável pelo gerenciamento da memória, localizada na parte lateral do cérebro. E tem como principal função processar os estímulos auditivos do animal. Raiane aqui de novo, agora eu trago o lobo parietal. O lobo parietal é um dos maiores lobos e está situado na parte superior, no centro do córtex cerebral. O lobo parietal é responsável pelas sensações do corpo do animal, como a dor, a temperatura e o tato. Também é dividido em lobo parietal superior, que é fundamental para a orientação espacial. Ou seja, a capacidade que o animal tem para se situar em relação a comandos ou até mesmo trajetos já percorridos, no caso do cavalo. E o lobo parietal inferior. Essa região é interessante, pois é responsável pelas emoções. Para concluir, defino o lobo parietal como a casa onde mora uma grande parte dos processos sensoriais. A capacidade de movimentação e a memória dos animais. Bom dia, sou o David Nogueira e vou falar sobre o lobo parietal. Bom, ele está localizado na parte traseira do encéfalo e ele é responsável pela visão. Meu nome é Gabriel Muniz e vim falar um pouco sobre o tronco encefálico. O tronco encefálico é formado nas três primeiras semanas de desenvolvimento a partir do tubo neural. Ele se conecta à medula espinhal com estruturas encefálicas localizadas superiormente. Serve-se para receber informações sensitivas de estrutura craniana e controlar os músculos da cabeça. Ele é a área responsável pelo controle da pressão arterial, respiração e batimentos cardíacos do animal. Chamado também de tronco cerebral, ele se divide em três partes. O mesencefalo, o ponte e o bulbo. Quando ocorrem lesões entre esses núcleos, a troca de mensagens entre o sistema nervoso central e o restante do organismo não consegue ser realizada, o que poderá resultar na morte cerebral do animal. Bom dia, meu nome é Alisson Araújo e eu vou falar um pouco sobre o diencefalo. O diencefalo é uma divisão do prosencefalo que está localizado entre o telencefalo e o mesencefalo. O diencefalo é constituído entre os dois lados do terceiro ventrículo, incluindo o tálamo, hipotálamo, o heptálamo e o subtálamo. O diencefalo é o centro primário de processamento de informações sensoriais e controle autônomo, processando informações motoras e sensitivas. Tálamo. Produção de melatonina, heptálamo. Regulação autônoma e hormonal é hipotálamo. E o subtálamo relaciona-se com as funções motoras, pertencendo ao sistema extrapiramidal. O diencefalo deriva do cérebro anterior, a parte mais frontal do cérebro no início do desenvolvimento embrionário. De acordo com o seu crescimento, ele se divide em diencefalo e telencefalo, até se tornar uma ponte entre o mesencefalo e o telencefalo. O tálamo é a maior estrutura subcortical, agindo como um transmissor entre o tranco cerebral e o cérebro. O tálamo possui 12 núcleos anatomicamente. 9 deles são agrupados em núcleos anterior, medial e lateral, enquanto os outros 3 restantes formam lâminas que separam esses grupos. Em modo geral, pode ser classificado em 3 grupos. Os grupos dos núcleos de transmissão, os núcleos intralaminares e o núcleo reticular. Os núcleos talâmicos são responsáveis pela transmissão de sinais sensitivos e motores, e a regulação da consciência, do sono e do estado de alerta. Os talâmicos laterais são responsáveis pela transmissão sensitiva. O núcleo geniculado é uma estação de transmissão auditiva, enquanto o corpo geniculado lateral é a estação de transmissão óptica. Hipotálamo, inferior anteriormente ao tálamo, é uma parte do diencefalo que mantém as funções endróquinas e autonômicas. É responsável por controlar vários mecanismos de sobrevivência, como o sono, o metabolismo e a temperatura corporal. O hipotálamo possui 13 núcleos que podem ser divididos em meio lateralmente, de acordo com a proximidade com o terceiro ventrículo. Periventricular, que controla os hormônios do lobo anterior e da hipófise. Intermediário e medial, que regula o sistema nervoso autônomo do lobo posterior da hipófise. E o ritmo cardíaco lateral, que controla as emoções devido às suas conexões com o sistema límbico e regula a alimentação e o ciclo do sono vigílio. Bom dia, meu nome é Bruno Stefani e vou falar sobre o mesencefalo. O mesencefalo é o elo que envolve várias partes do cérebro através de suas conexões. Devido ao número e à complexidade das entradas e saídas que possui, qualquer acidente no encéfalo poderá afetar o mesencefalo, já que é um eixo onde convergem junções fundamentais do corpo animal. A estrutura do mesencefalo está localizada no meio do cérebro, onde estende-se desde o diencéfalo até a protuberância. A sua forma é semelhante a de um trapézio, mas com uma base estreita e um pequeno canal que o atravessa, que é o apeduto cerebral. Este canal permite a passagem do líquido alohakidiano pelo mesencefalo. E quando algo falha no mesencefalo, várias patologias podem ocorrer, pois é uma zona fundamental para os processos do organismo. Bom dia a todos, meu nome é Samara Ávila e eu vou falar sobre a ponte. A ponte situa-se entre o bulbo e o mesencefalo. A ponte participa de algumas atividades do bulbo, interfere no controle da respiração e é um centro de transmissão de impulsos para o cérebro e atua ainda como passagem para as fibras nervosas que ligam o cérebro à medula. A ponte, também chamada de protuberância, é constituída por duas porções. A protuberância basal, que é uma estrutura ventral e que interconecta os dois hemisférios cerebelares, através dos pendúculos cerebelares médios. E a tagmentar, que é uma estrutura mais posterior e apresenta vários núcleos. O núcleo abducente, facial e vestilucoclear. Apresenta também o corpo trapezoide, que separa a protuberância basal do tagmento e é perfurada pelo lemiscos medial. Olá a todos, bom dia. Primeiramente, eu me chamo Lohan Gomes. Eu vim falar sobre o bulbo ou medula ablonga, que é mais conhecido como bulbo, que parte do encéfalo. É um órgão que está em contato direto com a medula espinal. É 20 passagem de nervos para os órgãos localizados acima. No bulbo, estão localizados corpos celulares de neurônio que controlam funções vitais, como os batimentos cardíacos e o ritmo respiratório, e pressões sanguíneas. Também vou relacionar com funções vitais, expiração, como disse anteriormente, batimento do coração e pressão arterial. E com alguns tipos de reflexão, como mastigação, movimentos, peristáticos, fala, piscar e olhos. Secreção lacrimal e vômito. É uma curiosidade que uma pancada nessa área, ou sua compreensão por parte do cerebelo, que se encontra no olho exterior a ela, pode causar a morte instantânea do animal, pois paralisa os movimentos respiratórios e cardíacos. Me chamo Aline Tomaz e vou falar um pouco sobre o cerebelo. O cerebelo é um órgão do sistema nervoso. Ele é encontrado entre o cérebro e o tronco encefálico, conectado ao tálamo e à medula espinhal através de muitas fibras nervosas. Ele ocupa uma grande parte da fossa craniana posterior e constitui aproximadamente 10% do volume do encéfalo. Está dividido em três partes no cerebelo, vermes e dois hemisférios cerebelares, direito e esquerdo. O vermes localiza-se na parte mediana, constitui uma faixa estreita que liga os dois hemisférios. Os hemisférios cerebelares são as suas massas laterais maiores. Os dois hemisférios possuem dobras transversais chamadas folhas. Assim, o cerebelo é formado por um grande número de folhas constituídas de tecido nervoso. O cerebelo é composto por uma parte central de substância branca, coberta por uma fina camada de substância cinzenta, que representa o córtex cerebelar. As suas funções são Manutenção da equilíbrio e postura, controle do tônus muscular, ajuste dos movimentos corporais e aprendizagem motora. Bom, grupo, vocês usaram a imagem de humano, né? O cérebro, é... Eu fiquei sentindo falta de você colocar imagens mais dos animais e... Tem que tomar um pouco de cuidado com os termos anterior... O lohan se enrolou um pouco na hora de falar medula oblonga, que é a forma de falar, né? Que também você encontra como bulbo no medula oblonga. Mas, enfim, vocês falaram de vários termos técnicos muito específicos e... E aí eu fico com aquele receio, né? Se vocês estão só repassando o que vocês leram, ou se vocês compreenderam mesmo o funcionamento do sistema. Porque veio com um nível de profundidade grande, mas eu tô achando que vocês estão só repassando o texto que vocês pegaram aí do estudo de vocês. Eu tô com esse receio, né? Mas você tem lobo oscipital relacionado com visão. A gente tinha discutido isso na aula teórica. Lobo... O que eu achei bacana que vocês falaram, né? O parietal relacionado com as sensações. Lembra? Coleta a informação, aquele beliscão que eu falei na mão, né? Ele vai ser processado. A informação vai chegar lá no tálamo, e o tálamo distribui essa informação, e ela vai chegar no córtex sensorial, que fica no lobo parietal. E aí depois ele joga o processamento que foi analisado, essa informação, e vai definir. Não, foi estimulado receptores ali de pressão, então, pela força que foi acionado esse receptor, é muito indicativo que isso seja um beliscão. Aonde? No dorso da mão? Então, essa informação passa para o outro lobo, lobo frontal, ali onde você tem a área motora, e aí desencadeia toda uma resposta do que o corpo tem que fazer. O corpo tem que fazer o quê? retirar a mão, ele vai acionar o grupo muscular, os grupos musculares para retirar daquela mão. Ou então, não, é para correr, porque isso é muito perigoso, então ele vai acionar os grupos musculares de membro dos outros membros, esse animal vai fugir. Enfim, essa noção também do tálamo, de ser o distribuidor da informação para a córtex cerebral, para processar. Então, o tálamo sendo esse redistribuidor de informação, o que é muito bacana também, o grupo falou sobre isso, o hipotálamo, ou seja, está abaixo do tálamo, ele está relacionado com as funções vegetativas, que a gente chama. Ele está relacionado com a parte de sede, de fome. Então, aqueles núcleos que o grupo falou, cada partezinha ali do hipotálamo tem essa função de controle. O epitálamo não foi dito, mas a gente comentou isso na aula teórica, que é a pineal, relacionado com o ciclo circadiano de luz. Enfim, eu quero que vocês tenham noção que as informações que passam da medula espinal para chegar a nível de cérebro ou cerebelo, tem que passar pelo tronco encefálico. Então, vai passar primeiro pelo bulbo, depois você vai para a ponte, se for para a cerebelo da ponte, vai para o cerebelo, senão ela segue, vai para o mesencefálico, o mesencefálico chega no tálomo, e o tálomo distribui isso para o cérebro. Então, na essência, vocês precisam ter essa noção de como que é a sequência da informação que foi coletada do meio externo. Ela está subindo, ela está ascendente. E depois vem a resposta. Então, por exemplo, o cerebelo, que o grupo também falou sobre isso, que está relacionado com a postura, o equilíbrio desse corpo, aonde ele está localizado espacialmente, aí ele vem com a resposta do cerebelo, por exemplo, mudança de postura do animal, aí ela desce, ela chega na ponte, aí desce para a medula espinal e vai para o grupamento muscular, onde ele tem que agir com essa resposta. Se for a nível de cérebro, ele vai estar saindo lá da região, da área motora, ali no córtex frontal, chega de novo no tálomo, faz outra sinapse, vai para outro neurônio, segue para a medula espinal e vai para o seu grupo, aonde que é para ter a ação. Então, acaba que na essência é isso. E aí vem os tais dos núcleos, que vocês disseram, núcleos nada mais é que um grupamento de axônios, onde vai ter sinapse. Então, aquele núcleo ali é responsável, por exemplo, vocês falaram, núcleo ali no tronco cefale, ou até mesmo no tálomo, foi dito inicialmente no tálomo, então esse núcleo que fica lá no tálomo é responsável pelo controle, por exemplo, da fome. Então, aqueles corpos celulares, quando tem uma sinapse ali, é para a ação, para manter o equilíbrio do corpo relacionado com, no caso, a fome, que eu disse. E aí ele se comunica, por exemplo, com hipófise, para liberação de alguns hormônios, para estimular, por exemplo, o sistema nervoso autônomo, para aumentar o peristaltismo, ou seja, o movimento do intestino, enfim, vai ter algumas respostas que o sistema nervoso autônomo vai ser responsável por levar essa resposta para o órgão, no caso ali, o intestino, o nervo vago, por exemplo, ele faz isso, ele aumenta o peristaltismo, ele sai do tronco cefálico e vai parar em estômago, intestino, esôfago, por exemplo, para aumentar o peristaltismo, que é o trânsito no tubo digestório, você acelera ele. Chegando em casos extremos, você leva até um caso de diarreia, vai que o animal está com uma... muito comum, né, por exemplo, em deserro, mamou muito, aí dá uma... da diarreia, o curso branco, né, que se fala, o curso branco é isso, então, ele... o sistema nervoso autônomo, aqui, no caso, o nervo vago, ele vai na tubulação de intestino e aumenta, acelera a contração e aí leva ao caso de diarreia. Certo? Porque está com a contaminação dentro da tubulação que precisa ser eliminado, uma das formas de eliminar é acelerando a contração para jogar fora o que está causando o mal. Essa é a ideia inicial no quadro de diarreia, por exemplo. E essa resposta, ela é veiculada, né, ela é transmitida para o nervo, neste caso específico do meu exemplo, nervo vago. Ou no outro exemplo, ah, para movimentação, para fuga. Lembra do briscão? Aí a resposta foi fugir, foi correr. Aí vão desencadear respostas para nervos diferentes, tipo nervo isquiático, vai para o nervo femoral, que vai estimular agrupamentos musculares ali de coxa, de perna. Aí vai estimular também agrupamento de membro torácico, né, nervo radial, enfim, para contração de membro torácico, e assim, o animal fugir. Veja que a resposta, ela vai para regiões diferentes, porque a ideia é fugir, por exemplo. Estou complicando ou está dando para entender o assunto, pessoal? Está dando para entender. Estou pegando um gancho que o grupo falou para a gente até fazer uma revisão da aula de segunda, né, e sedimentar todas as falas, né, o que foi dito na segunda, o que o grupo disse hoje. Eu quero que vocês compreendam de uma forma mais objetiva, entende? mas se imploro, porque senão vocês vão ficar atendo muito a vários nomes, igual dos núcleos, e isso pode ser assustador, né, mas é porque para a construção disso, nós precisaríamos de várias aulas, não é o nosso objetivo aqui, a gente, nosso objetivo na disciplina de anatomia aqui na zootecnia, a gente tem uma noção geral de sistema nervoso, mas dessa perspectiva, sabe, de ter contato com o animal, como que ele coleta as informações do meio, como que ele vai processar isso e agir, para o manejo na propriedade, sabe, o manejo daquela espécie, então a minha intenção é essa, tranquilo? Tem mais alguma dúvida que alguém queira perguntar sobre esse assunto de cérebro troncocefálico? A gente já aproveita esse momento, né, da aula para, não levem dúvidas para casa, a gente pode sanar isso aqui, o nosso encontro aqui é para que vocês compreendam esse assunto. Oi, eu sou a Samira e vou dar uma breve introdução de o que é a medula espinal. A sua principal função é a transmissão de sinais de nervos entre o cérebro e o sistema nervoso, ou seja, conduz impulsos nervosos das regiões do corpo até o encéfalo. A sua forma é de um cilindro alongado com o ligeiro achatamento dorso-ventral. Seu formato não é uniforme, pois ela apresenta duas dilatações denominadas de intumência cervical e intumência lombar, onde a intumência cervical envolve o segmento caudal da coluna cervical e a parte inicial da coluna torácica e faz com que surjam os nervos espinais que formam o plexo braquial que inerva o membro torácico. E a intumência se alombar faz surgirem os nervos espinais que inervam a cavidade pélvica do membro pélvico. Na cauda, a intumência se alombar e a medula espinal se afunila em um cone medular alongado, o qual finalmente se reduz para formar o filamento terminal. Olá, meu nome é Eric e eu irei falar sobre as divisões da medula. As divisões da medula são... pode-se dizer que elas são os segmentos cervicais da medula espinhal, que são os que vêm do crânio, do cérebro até o pescoço, aí os segmentos torácicos da medula espinhal, que seria no tórax, na região do tórax, e os segmentos lombar, que seria na lombar, os segmentos sacral e os segmentos caudal. Porém, entre esses meios termos entre o segmento cervical, tem a intumiscência cervical, que seria um tipo de inchaço que pode-se ver nessa outra imagem aqui, que é uma partezinha que é um pouco maior. Não muito maior, mas é consideravelmente um pouquinho maior. Essa intumiscência tem na cervical, na região cervical e na região entre a intumiscência cervical, ela tem a intumiscência lombar, tem o suco mediano-dorsal, tem os sucos laterais-dorsal, e também a coluna dorsal. Aqui, mais para o final, tem o cone medular, que é essa partezinha aqui, aí vem o filamento terminal e a cauda equina. Muito obrigado! Vou falar um pouco sobre os nervos espinais. Alguns exemplos de nervos espinais é o nervo frênico, músculo cutâneo, ulnar, radial, femoral e ciático. Algumas espécies apresentam um número variável, como o cão que tem 36 a 38 pares, assim sendo 8 pares de cervicais, 13 pares de torácicos, 7 pares lombares, 3 pares sacrais, 4 a 7 pares nos caudais. Agora no equino, diferente do cachorro, 42 pares, na cervical tem 8 pares, 18 pares torácicos, 6 pares lombares, 5 pares sacrais e 5 pares caudais. Olá, meu nome é Emily França, o trabalho é sobre medula espinhal e eu vou falar sobre as substâncias branca e cinzenta. Na medula espinhal, a gente possui duas principais substâncias, que são a cinzenta no interior e a branca, que fica na parte exterior. A cinzenta possui uma forma de borboleta ou da letra H e é constituída principalmente por corpos de neurônio ou pericários, axônios interneurais e células da glia. Por ser composto por neurônios, sua principal função é de processamento e cognição. Já a substância branca constitui-se de axônios interneurais e a sua cor esbranquiçada se deve à bainha de mielina ao redor dos prolongamentos nervosos. sua principal função é a distribuição de ações potenciais coordenando a comunicação entre o cérebro e as diferentes partes do corpo. Oi, meu nome é Thaís e eu vou falar sobre coluna dorsal, ventral e lateral na medula espinal. A coluna dorsal consiste principalmente de neurônios viscerais somáticos e referentes com tendência de agrupamento dos seus pontos celulares, aglomerados de pontos celulares por funções semelhantes são chamados de núcleos, como por exemplo o próprio porno dorsal. As colunas laterais da coluna todoclombar contêm os neurônios visceromotores. O núcleo intermedio lateral se situa na substância intermediária lateral e contém neurônio sintático e o núcleo parasintático sacral se encontra na coluna lateral dos segmentos sacrais da coluna espinal e está intimamente relacionada à coluna ventral. Já a coluna ventral é composta principalmente por neurônios motores, os neurônios motores dos músculos esqueléticos relacionados que estão agrupados em núcleos motores. Os dosais da medula são sensitivos enquanto os colunos ventrais são motores. Oi gente, eu sou Ana Flávia e vou falar sobre os arco-reflexos da medula espinhal. O arco-reflexo é a resposta imediata à incitação de um nervo sem a vontade ou consciência do animal. Ou seja, ele é um estímulo que não chega até o encéfalo, ele recebe resposta na medula. Aqui a gente tem um esquema de como acontece. Primeiramente a gente vai ter o receptor que ele vai ir de localização no organismo mas todos apresentam a mesma função que é captar uma energia ambiental e transformar em potencial de ação. Esse potencial ele vai vir para o nervo sensorial formado de neurônios sensoriais que é o nervo aferente. ele conduz o potencial de ação gerado pela ativação do receptor para o sistema nervoso central. Aqui a gente vai ter o interneurônio ele é o neurônio multipolar que se conecta ao neurônio aferente e ao neurônio eferente. Aqui a gente vai ter o nervo motor que é o neurônio eferente e ele conduz o potencial de ação do sistema nervoso central para o órgão efetor. O órgão-alvo geralmente ele é um músculo e ele é capaz de produzir uma resposta motora reflexa. Aqui a gente pode ver o exemplo do espinho na pata. Aqui a gente tem mais dois exemplos de reflexos. Esse daqui é o monossináptico ele envolve apenas uma sinapse entre o neurônio sensorial e o neurônio motor. E aqui a gente pode ver o membro direito estimulado e seguido da retirada do membro direito mesmo. Aqui no polissináptico ele envolve duas ou mais sinapses com adição de interneurônios entre o neurônio sensorial e o motor. O neurônio sensorial do membro direito passa a fazer sinapse com o neurônio motor esquerdo. Assim a estimulação do membro direito vai levar à retirada do membro esquerdo. Meu nome é Lucas Gabriel e eu vou falar sobre as curiosidades da medula espinal. A medula espinal é formada de tecido nervoso que ocupa espaço dentro da coluna vertebral que se aproxima por quase todo o corpo do animal. A medula espinal de um bovino pesa em média aproximadamente 230 gramas. Observamos aqui no interior da medula espinal apresenta-se organização de estruturas que se comportam como feitos entrelaçados uns aos outros como se fosse fios de uma corda e se estende por ela assim até o fim. E uma peculiaridade da medula espinal é um corpo gelatinoso rico em glicogênio que aparece na superfície dorsal que possui de 3 a 5 milímetros de tamanho e não deve ser confundido com uma lesão. Muitas das vezes as pessoas acabam confundindo. E a melanoma é uma neoplasia relacionada aos melanocitos que acometem preferencialmente cavalos-tordilhos com mais de 6 anos sendo detectados com menor frequência nas outras pelagens. O que acontece? A neoplasia aparece primeiramente na pele do animal e ela começa a se multiplicar muito rápido ela vai aumentando muito e se você não fizer o tratamento adequado na hora certa ela vai a melanoma vai adentrando ao canal vertebral até atingir a medula espinal e levar o seu animal a óbito. E aqui estamos as referências bibliográficas de alguns alunos do grupo. Legal vocês falaram compararam com os animais mostraram a imagem achei interessante medula espinal ela está foi muito bem colocada pelo grupo sobre o transporte da informação o arco o reflexo também ficou muito bacana a explicação eu só tenho que fazer uma colocação aqui a Samira começou mas ela não pronunciou direito a intumescência já o acho que foi o Hugo alguém falou depois pronunciou certo então intumescência o Eric falou como se fosse um inchaço o pessoal a mão é inchaço vocês tem que imaginar vou tentar explicar de uma forma assim naquele local da medula espinal vai sair um tufo de nervos normalmente todo forame intervertebral sai o seu nervo respectivo igual o grupo explicou muito bem você tem C1 C2 enfim T1 T2 aí vai só que naquele local eles precisam se organizar num plexo para inervar membro torácico e membro pélvico então como eles saem tem que se organizar para circular o apêndice torácico ou o apêndice pélvico que é o membro torácico o membro pélvico ele acaba ficando mais espesso a medula espinal ela se espessa ali por causa dessa saída desses nervos e para a formação do plexo então é característico quando a gente vai estudar a medula naquela região para formar plexo braquial e o plexo lombo sacral ela é mais grossa vamos dizer assim é a Samira está falando que foi difícil sim intumescência é uma palavra difícil mas enfim é outra coisa que eu queria falar também o Lucas ele falou de curiosidades mas eu senti falta Lucas que pensei que vocês fossem abordar sobre anestesia ou a coleta de líquor sabe acho que isso seria interessante foi extremamente difícil para o senhor achar essas curiosidades até pedi ajuda lá no grupo mas eu citei algumas que a gente acha lá no Atlas também no livro entendeu essa parte eu tinha colocado naquele material de apoio tinha lá até com a agulha coletando essa parte ela é importante que por exemplo quando vai fazer um procedimento na área de reprodução a gente faz uma anestesia ali que ela é peridural ela fica só na região de membro pélvico a gente faz muito isso em equino e bovino que aí o animal ele fica em pé no tronco no brete fica contido e não deita então aí pode fazer por exemplo uma coleta de embrião ou uma aspiração folicular então eu acho que isso precisa pôr isso é importante sabe para o manejo na propriedade então eu queria Lucas que você inserisse essa parte no vídeo de essa parte como faz esse procedimento lá naquele material de apoio tem até o desenho do local certo aonde a agulha vai sabe eu acho essa informação importante no adição no nascimento algo que é corriqueiro quem propriedade que vocês forem trabalhar trabalha com reprodução né isso aí é sempre vai estar fazendo é para para coleta de embrião ou para aspiração folicular no exemplo que eu dei já essa parte de coleta de líquor ela é muito específica e quem vai fazer a veterinária ele tem que vamos dizer assim é um é é um procedimento complexo e depende da espécie aí faz em determinado local igual suína você faz na região ali é do ocipital com o atlas mas é por causa da conformação de cabeça isso é uma informação muito específica mais voltada lá para o pessoal da clínica sabe é mas é uma curiosidade como que coleta o líquor ou essa questão sabe falando que o líquor corre ali no espaço era quinoide é essa curiosidade também é interessante Lucas falar sabe porque está no espaço entre a duramater e a piamater acho isso também muito importante porque lembra que na parte de cérebro tem tem o líquor correndo ali e ele também segue na medula espinal né nesse espaço entre o osso e a medula né eu acho importante isso também enfim eu gostei muito da apresentação viu do grupo vocês explicaram realmente precisa saber dessa dessa parte da transmissão da informação e está de parabéns beleza vamos para o próximo grupo bom dia eu me chamo Maria Eduarda e hoje juntamente com o meu grupo viemos falar sobre o tema que nos foi conferido audição equilíbrio e visão os discentes integrantes do grupo são Bianca Lenz Gustavo Schuster Isabela Fávaro Isabel Gomes Maria Eduarda Rezende e Sidney Machado os tópicos que serão abordados são anatomia ocular visão anatomia auricular audição o equilíbrio o equilíbrio os estatocistos e os órgãos de equilíbrio dos vertebrados eu vou falar um pouco sobre a anatomia ocular bom o olho ele é formado pelo globo ocular nervo óptico e estruturas acessórias como pálpebra aparelho lacrimal e músculos extraoculares o globo ocular ele contém o humor aquoso a íris o cristalino e o humor vítreo sendo envolvido por três túnicas ou capas os músculos extraoculares são por sua vez recobertos por uma cápsula que se chama fáscia bulbo a túnica externa ou capa fibrosa do globo consiste em uma porção anterior transparente que é denominada córnea e em uma porção posterior opaca que é a esclerótica a túnica vascular é composta pela coroide couxiliar e íris e a túnica nervosa que é a retina é transparente e sensível à luz o cristalino ele está suspenso no interior do globo por um anel de tecido denominado couxiliar ficando anteriormente a ele o humor aquoso que é transparente e posteriormente o humor vítreo que também é transparente e a íris ela é um diafragma que vai separar o humor aquoso em duas câmeras uma anterior e uma posterior e a sua abertura central é denominada pupila você tem o exemplo do equino o equino enxerga quase 360 graus em torno de si mesmo isso ocorre porque os seus olhos estão sobre os lados de sua cabeça e é por isso que ele é capaz de avistar objetos e movimentos atrás dele e há também pontos cegos que o impedem de enxergar setos locais a orelha ela é denominada adequadamente como órgão vestíbulo coclear porque ela permite não o que o animal ouça mas também confere sentido de equilíbrio os estímulos mecânicos que são produzidos pelas ondas sonoras elas se transformam em impulsos nervosos na cópula e essas funções são efetuadas na orelha interna que é uma das três das três subdivisões da orelha além da externa e da mente a orelha externa ela é composta por duas partes a aurícula e o meato acústico externo a parte que se salienta na cabeça que é o que nós chamamos de orelha na verdade é chamada de pavilhão e possui um formato de funil para receber o som e poder mover o meato acústico ele é um canal meato acústico externo desculpa é um canal que vai da base do pavilhão até a membrana do tímpano a orelha média ela está contida no osso temporal e ela é essencialmente um pequeno espaço cheio de ar que é conhecido como cavidade timpânica a parte lateral da cavidade ela incorpora a membrana do tímpano e a cavidade timpânica ela pode ser dividida em parte dorsal medial e ventral nelas são encontradas a cadeia de ossículos auditivos e os músculos associados na parte média encontra-se a tuba auditiva e na parte ventral a bolha timpânica que segundo alguns estudos pode melhorar a percepção de sons de frequências muito baixas e muito altas a orelha interna ela transforma os estímulos mecânicos em impulsos nervosos é um mecanismo mais delicado e que fica exposto a vibrações sonoras na superfície lateral e os impulsos em que essas vibrações são convertidas elas deixam ossos em fibras nervosas que atravessam o meato acústico interno na superfície medial a estrutura ela apresenta um labirinto membranático ductos semicirculares e macros que controlam a posição da cabeça em relação à gravidade e à sua movimentação ali nessa parte na terceira parte a gente pode ver os labirintos que formam a orelha interna os cavalos que foi um exemplo também citado pelo Bianca na visão eles podem ouvir sons a distâncias muito maiores que os humanos e muitas vezes esses sons podem estar a diversos e diversos quilômetros de distância por causa dessa sensibilidade e da audição bem aguda os cavalos podem se assustar mais facilmente quando ouvem ruídos altos isso coloca eles em um estado maior de elétrica bom continuando a parte da audição todas as classes de animais domésticos eles possuem a capacidade de ouvir a questão das aves dos mamíferos são que tem a capacidade da audição um pouco mais capacitada diferente por exemplo se for um anfíbio ou um réptil eles enviam essas informações acústicas para impulsos nervosos que são transmitidos para o sistema nervoso central basicamente dentro do ouvido eles nós temos na parte do ouvido médio nós temos três órgãos que seria o martelo que seria a bigorna e o estribo quando o som passa pelo ouvido externo e ele chega ao ouvido médio eles batem o som vibram como explicar é uma película do timpan fazendo ela vibrar e fazendo esses três órgãos o martelo a bigorna e o estribo vibrarem eles mandam essa informação para a clóclea que é a clóclea ela tem formato espiral essa cóclea é onde vai ser transformado o som em energia mecânica para energia elétrica e essas sinapses elétricas vão ser enviadas para o cérebro para o cérebro entender que aquilo é um som que eles estão ouvindo basicamente no interior da cóclea estão presentes as células ciliadas que são células que têm diferentes sensibilidades o que permite distinguir diferentes tons e frequências equilíbrio depende de um delicado controle efetuado pelo sistema nervoso central sobre o estado dos músculos e das articulações a maioria dos animais mantém uma orientação definida em relação à gravidade da terra acontece graças à presença de receptores especiais os mecanorreceptores equilíbrio estatocistos os estatocistos são órgãos de equilíbrio presentes em alguns seleterados diversos moluscos anelídeos e artrópoles e tem como função perceber o sentido em que a força da gravidade está agindo no corpo uma bolsa interna forrada por células estatorreceptoras dotadas de pelos sensoriais dentro dessa bolsa está o estatólito o estatólito atraído pela força da gravidade pressiona e estimula células sensoriais que entram em contato com ele nos vertebrados o equilíbrio e a sensação de movimentos resultam da ação de mecanorreceptores são receptores sensoriais que respondem a pressão ou outro estímulo mecânico são localizados em três tipos de estruturas presentes no ouvido interno o saco o trico e os canais centro-circulares o saco e o trico são duas bolsas cheias de líquidos cujas paredes internas possuem aglomerados de células sensoriais ciliadas os canais centro-circulares estão relacionados com a percepção dos movimentos que o corpo executa quando a cabeça de um vertebrado se movimenta a inércia do líquido no interior dos canais centro-circulares exerce pressão sobre a massa gelatinosa que envolve os cílios das células sensoriais localizados nas anpolas o saco e o trico informam ao encéfalo a posição da cabeça em relação à força da gravidade esses órgãos porém também detectam movimentação informando ao encéfalo sobre as mudanças na posição da cabeça quando o animal se desloca as células sensoriais do saco e do trico estão agrupadas em estruturas denominadas máculas essas são recobertas por uma camada de gelatina sobre a qual ficam aderidas pedrinhas de carbonato de cálcio os otóreos o equilíbrio do corpo não depende apenas do ouvido interno além da posição da cabeça o encéfalo também calcula as posições relativas do pescoço das pernas e dos braços isso é feito a partir de informações transmitidas por células proprio-receptoras localizadas nos músculos nos tendões e órgãos internos os olhos também contribuem para o equilíbrio que as visões são combinadas no encéfalo com as informações provenientes do ouvido interno em geral essas informações são inconsistentes isto é quando o ouvido informa o encéfalo que estamos de cabeça para baixo as imagens virtuais confirmam a informação auditiva essas foram essas são nossas referências nós agradecemos a atenção e é isso esse assunto é um assunto relativamente complexo a parte de equilíbrio o grupo já tinha relatado a dificuldade para achar material sobre isso mas eu gostei da apresentação também de vocês agora tem que ficar muito claro simplificando esse processo quando esse som entra na concha igual vocês falaram tem uma concha um pavilhão auricular que é cartilaginoso e é importante isso no manejo quando você vê o animal está com as orelhas apontadas para frente acontece com o cavalo bovino se chega no curral eles estão assim porque eles estão procurando esse som então a parte de orelha externa tem esse formato de concha para captura mesmo da informação mecânica que é o som quando ele bate na membrana timpânica ele já vai para a orelha média na orelha média é esse espaço da bolha timpânica ou bolha timpânica igual o grupo falou é um espaço realmente aéreo e o que é interessante que na quando o tímpano deforma empurra a cadeia de ossículos martelo bigorna estribo ali é uma articulação sinovial olha que interessante então a articulação sinovial igual tem falange a maioria das articulações do corpo são do tipo sinoviais característica da articulação sinovial é ter uma cápsula articular é ter líquido é ter cartilagem entre um osso e outro enfim entre esses três ossículos é esse tipo de cartilagem é esse tipo de bolsa sinovial significa que se o animal tiver contato com muito um som alto ele vai ficar surdo mais cedo entende é que nem ser humano né todos nós na velhice vamos perder a acuidade sonora porque essa articulação vai começando a ter um processo de artrose isso é normal na velhice isso vai acontecer você pode antecipar esse processo igual vocês gostam de ficar ouvindo som né com aquele aparelho então quem tem o hábito de escutar som muito alto né vai antecipar esse processo porque as articulações vão começando a se desgastar beleza então é o estribo que é o último ciclo empurra uma membrana parecida com a membrana timpânica só que aqui agora é da janela oval aí a janela oval ela deforma e vai empurrar só que nesse caso ela empurra líquido que a gente chama de endolinfa então é esse líquido que vai correr dentro da orelha interna então tem que ficar claro na cabeça de vocês que é o mesmo líquido esse líquido que corre dentro da orelha interna que é a cóclea igual o grupo explicou e os canais semicirculares que está relacionado com o equilíbrio lembra a cóclea com o sistema de audição foi muito bem explicado pelo grupo e os canais semicirculares o do equilíbrio então o que é interessante nos canais semicirculares são três meio-círculos então esses meio-círculos estão dispostos de uma forma que pelo princípio de Arquimedes o líquido que corre nesses meios-círculos dependendo da forma com que a cabeça e o corpo gira as células que estão lá dentro que são esses estereocílios ela capta a inclinação olha que interessante e aí manda essa informação para o cérebro o cérebro no caso vai ser para o lobo temporal está relacionado com a audição lobo temporal e aí ele vai dizer esse animal está com a cabeça para a direita para a esquerda girou está de cabeça para baixo então ele dá essa informação para o cérebro é muito interessante porque é rápida a coleta da informação e o nervo que coleta é o nervo vestibular porque vocês vão ver os termos vestíbulo labirinto canais semicirculares é tudo a mesma coisa é tudo relacionado com o equilíbrio tá então são esses três M-círculos que corre esse líquido dentro que chama endolinfa que é o mesmo líquido que corre na cóclea a cóclea é um sistema parecido com os canais semicirculares só que ela é em forma de caracol e aí lá também tem o receptor é essa forma de cílio então quando o líquido passa e passa numa velocidade mais rápida mais lenta estimula esses cílios que é o receptor que é a extremidade de um axônio mesma coisa lá com os canais semicirculares não me der e aí o nervo que coleta a informação chama nervo coclear os dois se juntam por isso que a gente fala que o nervo quando ele sai da orelha interna ele chama nervo vestíbulo coclear que é o par 8 de nervo crâniano ele só coleta informação então ele é puramente aferente então esse eu quero que vocês compreendam que externamente a gente tem pavilhão auricular um tubo que é o meado acústico externo onde tem a cera para proteger para não ficar entrando sujeira e micro-organismo e larva dentro dessa orelha e não chegar no tímpano então do tímpano até a janela oval a gente tem um espaço aéreo que é a orelha média onde são os ossículos e é onde a gente também tem uma tubulação que vai se conectar com a garganta que é a tuba faríngea e a gente tem a orelha interna que é dentro do osso os canais semicirculares e a cócra está dentro do osso temporal grudado ele está lá dentro mesmo encrustado numa parte que a gente chama de parte petrosa porque é duro parece pedra então a parte petrosa do osso temporal e a parte oca do osso temporal é a bulha timpânica que é aquela o espaço aéreo que o grupo disse tá então só para vocês sintonizarem aí o meato acústico interno é o forame por onde sai o nervo vestíbulo coclear mais ou menos eles se encontram sabe o meato acústico externo o meato acústico interno é mais ou menos uma linha reta só que entre eles tem o osso temporal o osso temporal a parte oca fica a orelha média e na parte dura fica a orelha interna tá então só para vocês sintonizarem espacialmente como que está disponibilizada a orelha e orelha pessoal a gente tem muito problema de infecção de orelha externa a gente chama de otite otus é relacionado a orelha e de inflamação então otite externa é aquela inflamação que tem dentro do meato acústico externo é muito comum às vezes da larva senta uma mosca às vezes machuca a orelha tem um sangue a mosca bota os seus ovos esses ovos viram larvas e entram dentro da orelha desse pavilhão e às vezes entra dentro do meato acústico aí é um problema e vai deformando essa cartilagem porque a larva vai se alimentando de pele depois ela acaba entrando e a estrutura de orelha é basicamente a cartilagem envolvida por pele tem pouco tecido conjuntivo colando essa pele na cartilagem então dependendo se deforma mesmo quebra essa cartilagem enfim dependendo da infestação e aí tem que fazer um tratamento porque senão só vai piorando a cera já não consegue segurar enfim tá então acontece muito por isso a importância é a gente estudar aqui a orelha externa as infecções em orelha média é um problema está muito relacionado com infecções de garganta então a garganta está inflamada e pode contaminar via tuba farinja olha são três nomes que pode ter se achar nos livros que é a mesma coisa tuba farinja tuba tromba de eustáquio ou tuba auditiva são a mesma coisa tá e o cavalo ainda tem uma característica especial que tem uma dilatação dessa tuba a gente vai ver sim o sistema respiratório que é característico só do cavalo mas que também pode inflamar a gente vai ver esse sistema respiratório beleza então veja a importância da gente estar estudando a orelha com relação a visão também gostei muito da explicação do grupo foi sucinta aquilo mesmo a gente precisa saber dessa camada externa que é a esclera e ali rostralmente a gente tem a córnea a córnea ela é bem fina para a passagem da luz mas é o revestimento mais externo desse globo ocular esclera essa parte branca aí depois a gente tem uma camada essa a gente chama de camada fibrosa depois a gente tem uma camada média que ela é vascular é onde nós temos a famosa úvia a úvia é a região da coroide que é basicamente muito capilar muito vaso sanguíneo são vasos sanguíneos que vai irrigar tanto a esclera e córnea como a retina que é a camada interna que é a parte nervosa então a retina que eu já falei a camada interna é onde estão as células que vão coletar a informação de fóton fóton é a imagem luminosa sabe a parte luminosa então ele coleta a informação é uma especialização que chama cone ou bastonete aí ela coleta a informação transmite para um neurônio aferente que é o neurônio que vai para o nervo óptico segue na verdade para o nervo óptico vai levar a informação para o cérebro o que eu achei bacana o grupo explicando a relação vocês fizeram vocês falaram no equilíbrio isso também acontece com o olho relacionado porque não é só o receptor que coleta a informação o cérebro também usa outros mecanismos para interpretar igual vocês estavam falando da posição do corpo eu achei bacana né então quando o receptor coleta a informação lembra dos canais semicirculares da posição por exemplo se o corpo está deitado se está de cabeça para baixo enfim ele também usa outras informações para dizer esse animal está deitado ou ele está de cabeça para baixo enfim que é relacionado com os próprios septores os próprios septores são receptores eu até falei isso na aula teórica né que está localizado em músculos em pendões articulações aí ele diz para o corpo junto com os canais semicirculares veja a complexidade disso para o cérebro processar e dizer isso em milésio de segundos que aquele animal está deitado né para dar noção da postura da posição do corpo espacialmente né ele tem noção da onde ele está no espaço então isso é bacana vocês terem associado não é só o receptor ali da região vestibular né que o nervo que transporta a informação pelo nervo vestibular que dá isso essa noção para o animal ele junta com outras informações isso também acontece por exemplo com o olfato né você coleta a informação ali de um odor isso acontece muito com a gente né você tem um perfume que você gosta muito de uma pessoa aí você lembra da pessoa você sente o cheiro do perfume né está armazenando a sua memória que é um odor que te traz uma recordação boa ou ruim né tem um odor que te nossa não gosto daquilo né então veja o receptor está no nariz mas ele também coleta a informação de memória para fazer outras associações o cérebro é muito complexo né os mecanismos quer ver um exemplo para vocês entenderem isso claramente é se tem um compositor eu acho que é Beethoven se eu não me engano é o Beethoven que ele foi ficando surto é Mozart ou Beethoven e aí ele foi perdendo a audição só que a vida dele era compor as músicas então o que que ele foi fazendo ele foi encostando a cabeça no piano então ele dedilhava lá a nota e ele sentia a vibração da madeira e ele começou a fazer isso também com o chão o som batia no chão então ele foi é trabalhando o cérebro dele para interpretar a nota de acordo com a vibração que ela fazia no na madeira no equipamento lá no piano e aí o cérebro dele interpretava cada nota e assim ele conseguia compor mesmo sem escutar o receptor dele na cóclea não coletava mais informação coletava muito esparsamente então o cérebro dele começou a associar o movimento na madeira com a nota então a gente também tem essa capacidade de ensinar o nosso cérebro a interpretar de formas diferentes a informação que a gente quer coletar do meio ambiente olha o tanto que isso é fantástico tá e por fim só a nível de curiosidade se as células que coletam informações lá nos canais semicirculares estiverem com defeito de coletar informação porque eu falei da cóclea que é a audição né mas se tiver algum defeito na coleta de informação a nível de canais semicirculares ali no labirinto ali na região de vestíbulo acontece muito em ser humano ele tem problema de labirintite eu não falei que a região de vestíbulo também é chamada de labirinto então ite inflamação inflamação no labirinto inflamação das células que estão nos canais semicirculares já viu quem tem labirintite fica com medo de altura porque muda a posição do líquido a célula não consegue coletar direito e o cérebro fica confuso isso dá um medo né por isso que a pessoa que tem labirintite tem medo de altura porque ele não consegue interpretar numa velocidade adequada aquela posição muito bacana não é verdade? é importante conhecer como que os animais se conectam coletam informação do meio até para a gente poder trabalhar com eles como que a gente vai se aproximar ou para examinar para manejar esse animal a gente tem especificidades de cada cada espécie que a gente trabalha como chegar nesse animal aí vem posição do globo ocular quanto mais lateralizado o globo significa que aquele animal ele é mais preso do que predador o predador ele tem o globo mais na região aqui frontal né mais com a linha do horizonte né e a presa ela geralmente é mais lateral então ela enxerga mais um campo maior tipo assim deixa eu estou atento né porque se tiver algum predador aqui é para eu fugir né tipo assim então até isso né a gente tem que analisar para poder manejar os animais bom dia meu nome é Darlene e eu vim falar sobre o plexo bronquial cada membro torácico é suprido por um plexo bronquial o plexo bronquial é uma rede de nervos que ela é derivada dos três últimos nervos cervicais e do primeiro um dos dois primeiros torácicos o plexo bronquial ele se origina de nervos com nomes específicos que energam os músculos do membro torácico e dão sensibilidade aos mesmos regiões gerais da pele bom dia meu nome é Bruna e eu vou apresentar o tópico músculos nervados junto com a linha livre mas principalmente dos músculos flexores do ombro e do nervo ligado a eles esse nervo em específico é o axial ele se origina das vértebras C6 e C8 se divide enviando ramos aos músculos redondo maior redondo maior e deltóide incluindo a fáscia e a pele da região do ombro seus ramos sensoriais se estendem até a superfície da articulação do cotovelo e se comunicam com o nervo cutâneo lateral do antebraço então ele vem meio que dá volta ele é bem comprido os músculos ligados a ele são alguns dos responsáveis pela flexão do ombro o músculo redondo maior que esse é a imagem do meio origina-se da parte dorsal da borda caudal da escápula e é inserido na tuberosidade do redondo maior no lado medial do úmero então é esse aqui laranja aqui da imagem o redondo menor da imagem da direita fica distal ao músculo infraespinal e tem a mesma ação deste que age como um ligamento colateral da articulação do ombro e pode abduzir flexionar e girar o ombro ele origina-se da margem caudal distal da escápula e é inserido na tuberosidade do redondo menor do úmero não sei se dá pra ver que é bem pequeno mas ele fica aqui assim o músculo deltóide estende-se na espinha da escápula que é a parte escapular essa aqui é todo esse músculo a parte escapular é essa aqui até a tuberícia estende-se até a tuberosidade deltóide do úmero e a parte acromial essa aqui todos eles juntos todos os músculos juntos com a influência do meu axial trabalham para a flexão do ombro do animal bom dia meu nome é Aline e vou estar falando sobre alguns dos músculos do meio do torácico primeiro é o músculo bíceps braquial que é esse que está enaranjado aí nem mais esse músculo ele é enervado pelo nervo músculo cutâneo que é esse nervo esse aqui então esse nervo vem trazendo as informações para o músculo para ele poder exercer suas funções que são flexionar o cotovelo ele também é extensor e fixador do ombro esse músculo tem origem no tubérculo supragranoide na escápula e se insere na tuberosidade radial na una o outro músculo é o músculo tríceps braquial ele é enervado pelo nervo radial que é esse nervo daqui esse músculo ele tem quatro cabeças a cabeça longa que se origina na borda caudal da escápula a lateral a medial e a acessória que são localizadas no úmero todos eles se inserem na tuberosidade do olecranon e a função dele é estender e fixar o cotovelo e a cabeça longa tem função de contribuir para a flexão dos ombros bom dia eu sou a Lívia e hoje eu vou falar sobre os músculos extensores e flexores radial do capo como eles se origem na sua função onde eles se inserem e o nervo que compõe cada um bom vou começar pelos músculos extensores os músculos extensores são classificados em dois tipos o longo e o curto ambos vão se originar na lateral do um o músculo extensor radial longo do capo ele se insere no segundo metacarpo já o músculo extensor radial curto do capo ele se insere no terceiro metacarpo eles são enervados pelo nervo radial que é esse nervo no vermelho aqui e aí as suas funções eles possuem funções de estender e abduzir o capo músculo flexor radial do capo eles vão se originar no número e se inserem na base do segundo e do terceiro metacarpo ele se é nervoso pelo nervo medial que é esse que ele fala o vermelho e possuem funções de flexão e abdução da mão bom dia meu nome é Victoria Campos e eu vou apresentar agora a primeira parte do plexo braquial eu vou falar sobre o nervo radial onde encontramos ele de preto na imagem ligando na C7 C8 T1 e T2 e também do nervo unar representando a cor verde que se conecta com o C8 T1 e T2 os seis principais músculos do nervo unar são o músculo flexor carpurnar e cabeça umeral radial músculo flexor digital e profundo nar e cabeça medial 3 músculo interócio 4 pele caudal do antebraço pele palmar da pata e pele do quinto dígito no nervo radial nós temos dez tipos de músculos o músculo trípsis braquial 2 músculo tensor da face do antebraço 3 músculo ancônio 4 extensor carpo radial o quinto músculo supinador 6 músculo extensor digital comum 7 músculo extensor digital lateral 8 músculo unar lateral 9 músculo abdutor longo do dígito 1 e décimo é a pele cranial e lateral do antebraço e da pata dorsal bom dia eu me chamo Mel faço parte do grupo 4 que vai apresentar hoje sobre o plexo braquial e hoje vim falar para vocês sobre o nervo musculocutâneo este aqui em azul que se liga na C6 C7 e C8 respectivamente e também sobre o nervo mediano que fica enervado na C8 T1 e T2 a letra A aqui nós temos o nervo musculocutâneo este aqui mais curtinho e nele se enervam três músculos principais o coraco braquial número 1 temos o bíceps braquial número 2 temos temos também o músculo braquial que fica aqui nesta região número 3 o quarto temos a pele né aqui número 4 a letra B já fazemos referência ao nervo mediano este aqui mais comprido e nele se enerva um músculo pronador redondo número 5 também o flexor carporadial número 6 temos aqui uma imagem mais aproximada para vocês verem o número 7 pronador quadrado nesta região número 8 flexor digital superficial esta ramificação aqui temos o flexor digital profundo que são essas três ramificações aqui também temos mais adiante o número 10 que é a pele cauda do antebraço então aqui fica a pele do animal o que eu queria mostrar para vocês para vocês terem uma ideia melhor aqui eu tenho um canino e aqui como vocês podem ver as inervações que partem da coluna e daí elas se dissipam para os membros estão vendo assim fica mais fácil de vocês entenderem as ramificações e como que os nervos estão distribuídos no corpo do sistema nervoso completo do animal espero que vocês tenham gostado e até a próxima tchau 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 e aí com os nervos porque eles já fazem surcos onde é preenchido com gordura então trajeto ele segue tanto de artéria ver nervo pelo corpo, no caso o membro torácico, e aí eu não quero que vocês fiquem decorando o nome dos músculos, então às vezes a pessoa olha e diz, nossa esse tanto de coisa, tem que decorar tudo isso, não é para decorar, é para entender a distribuição desse nervo, então deu para observar nas imagens que os nervos são muito mais na face medial do membro do que na lateral, e também isso é de propósito, para evitar lesão, então eles são muito mais protegidos na face medial do que na face lateral do corpo, então essa distribuição, ele saindo aqui do plexo do braço e se distribuindo, vocês deram para ver que o radial ele vai aqui para tríceps, tríceps é essa parte posterior, aqui na casa, olha eu falando besteira, posterior não, caudal, posterior é humano, essa parte caudal do animal, então ele vem para essa região, então ele acaba ficando um pouco exposto, e isso é perigoso quando a gente está trabalhando com, por exemplo, bovino no brete, quando a gente vai apertar a seringa, não sei se vocês já viram, tem uma tesoura, que a gente prende bem atrás da escápula, para conter o animal, e aí se você pegar de mau jeito, às vezes o animal está com a escápula virada, e aí você bate com força a seringa, você pode apertar e lesionar o nervo radial, então é perigoso, se você lesiona esse nervo, o animal não vai conseguir mais andar, tem que tomar muito cuidado no manejo, o brete já foi desenhado para evitar esse tipo de coisa, mas se a pata estiver na posição inadequada, e você inadvertidamente aperta com força a tesoura, para segurar, porque o que é tesoura? Você aperta e aí vem a madeira, né, para fechar o animal, ela está aberta, você fecha a tesoura para segurar, ela fica atrás da escápula, então tem que tomar esse cuidado no manejo. Bom dia, eu sou participante do grupo 5, a gente vai apresentar sobre o plexo lombos sacral. Os alunos que estão participando são Leandro, Felipe, Mariana, Tainara e Ingrid. O plexo sacral, ele, o lombos sacral, ele possui 5 nervos principais, o femoral, o obturatório, o glúteo cranial, o isquiático e o glúteo caudal. Eu vou falar um pouco sobre o femoral, e ele tem como músculo dos alunos o tensor da fáscia lata, o sartórios, o quadríceps femoral e o gracial. Na imagem que a gente consegue observar, o nervo femoral, ele está sendo, ele emerge das vértebras lombares 4, 5 e 6. Essas ramificações, elas se unem, formam o nervo femoral e criam ramificações que vão para os ramos, que vão para o músculo grácio, para o músculo pectíneo, para pessoas maior e menor e também para o músculo, para os quadríceps da coxa. Uma curiosidade muito grande que tem é que quando é lesionado o nervo femoral, ocorre uma certa problema de locomoção nos músculos quadríceps, assim alterando a articulação da patela, impedindo o animal de testação, fazendo com que o membro pélvico sofra futuras fraturas nas regiões. Bom dia, eu sou a Mariana e vou falar sobre o nervo pudendo. Ele recebe contribuições das divisões anteriores dos nervos S2, S3 e S4. O nervo pudendo sai da pélvica pelo forame infrapiriforme, onde se encontra abaixo das fibras do músculo piriforme. Posteriormente, contorna a espinha isquiática e ingressa novamente na pélvica, pelo forame isquiático menor. Seus ramos terminais são os nervos anal inferior, também chamados de retal inferior, e o nervo perineal. Suas fibras motoras destinam-se à maioria dos músculos do períneo, ao passo que suas fibras sensitivas fornecem inervação para a região anal e genetia. Meu nome é Ingrid e a minha parte do trabalho ficou sobre nervo obturatório. Bom, o nervo obturatório possui a mesma origem que o nervo femoral, que no caso é a L4 e a L6. Esse nervo segue a face medial do livro, chegando ao forame obturado pelo qual passa para os músculos obturadores da força. Esse grupo é formado pelos músculos gracial, pectíneo, obturador e obturador externo. Além do obturador interno, é ruminante dos suínos. A relação com o osso é especialmente perigosa, expondo o nervo a possíveis lacerações em caso de fratura e com risco de compreensão durante o parto de bezerros e tubos. Porém, esse risco é menor em espécies nas quais os filhotos são menores em relação com a cavidade félvica. Os efeitos da lesão têm extensão variável, mas não são maiores em animais pesados. E que no caso, ele acaba aumentando o risco quando há necessidade de caminhar em solo macio, onde os membros tendem a deslizar para os olhos. Oi, meu nome é Carolina e eu vou falar sobre o nervo isquiático. É o maior nervo do corpo. É a continuação extrapélvica do tronco lomba sacral até a extremidade distal do membro pélvico. Fornece ramos musculares para os glúteobíceps, semimembranoso e semitendinoso. É formado principalmente pelas raízes L6, L7, S1 e S2. O nervo isquiático, ele nerva os músculos externos do quadril, os flexores do joelho e a maior parte dos músculos distais do membro. Bom, meu nome é Carlos, eu me chamo Tainara e vou falar especificamente e resumidamente sobre o nervo glúteo cranial e caudal. O nervo glúteo cranial, o útero inerva os músculos extensores da faixa lata e os grupos médio e profundo. E em algumas espécies, parte dos músculos glúteos superficiais. Um grupo que inclui os músculos extensores do quadril. O nervo glúteo cranial, o suprimento de glúteo superficial e a cabeça e os vertebrais da origem dos músculos da faixa caudal da coxa. O lútero cranial, o sêmitendinoso e o sêmitendinoso, que se supõe representar a assimilação dos elementos do glúteo superficial. Além de inervar os músculos extensores do quadril. Bom dia gente, eu sou o Felipe e vou falar a parte do nervo cutâneo femoral caudal, que fornece ramos ao músculo C de tendinoso na região da tuberosidade isquiática e face caudal da coxa. Bom gente, essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção e espero vê-los na outra semana. Beleza, vocês vejam que no nervo posterior a gente tem um nervo muito espesso, né? Que é o nervo isquiático e dele acaba saindo outros ramos, né? Agora, essa parte do glúteo aí ficou muito bacana. E lembra que glúteo é uma região ali do quadril, né? Que ela está sobre a asa do ilho. Ela preenche, né? Aquela região de ilho, de isqui, de pulps, parte lateral, parte da anca que fala, temos o técnico. E de corte de carne, essa região aí é a alcatra. A gente tem especificamente a picanha, né? Com aquela camada de gordura externamente, os glúteos internamente. O miolo da alcatra fica abaixo dessa picanha. O músculo tensor da face alata que se joga cranialmente ali, a continuação dessa alcatra. Ela vai acabar ali na região da patela. Você vê, já sai da região de quadril e já vai pra coxa. Então, a musculatura de glúteo, né? Igual o grupo explicou aí, os nervos glúteos, né? Muito bacana, que a Tainara explicou. Enfim, veja, quando fala do nervo isquiático, ele vai descendo, ele sai de plexo, lomo sacral, né? Fica nessa região aí do quadril, ou seja, dos glúteos. E se projeta pra coxa como nervo femoral. E aí ele vai continuando o seu trajeto. Então, a gente vai ter também aí nervo tibial, né? Ele vai descendo pra região de perna, até chegar ali nos dígitos. Então, tem todo um arranjo que é muito parecido com o de membro torácico. O nervo pudendo, pessoal, que a Mariana falou, é muito importante porque ele cobre a parte posterior, de tanto anal como genital. Então, ele é muito importante no sistema reprodutor também, no nervo pudendo. Vocês ficaram com dificuldade na hora de falar do grácio, né? A forma de falar. A Leandra falou no início, teve dificuldade de falar grácio, depois ela consertou. A Ingrid também teve dificuldade. Então, é o acento no A. Múltiplo grácio. Eu senti um pouco de falta, assim, de vocês compararem o arranjo de musculatura e comparar com cortes carnes, porque, no meu ponto de vista, é o que interessa, né? A gente saber a posição ali em membro e como é a distribuição de nervo. Mas não tem muito segredo, né? A gente tem os grupos musculares, que vai dar origem a esses cortes cárnios. Lembrando que a face cranial aí de coxa é onde a gente tem os vastos, os músculos vastos. O famoso quadríceps, que vai dar origem aí ao patinho, né? E é território de nervação, de nervo femoral, igual vocês falaram, foi muito bacana. Então, tá faltando, eu acho, mas é o território, sabe? Nervo femoral nessa região. Lembra aquele cachorro zebrado que eu mostrei na aula teórica? Queria que vocês tivessem essa noção de território do nervo, pra saber aonde que ele tá agindo. E se eu sentir falta, tanto do grupo de membro torácico, como do grupo de membro pélvico, pra fechar esse raciocínio na cabeça de vocês. Não ficar só na decorar, né? Ah, qual músculo exatamente? Não interessa, no meu ponto de vista, né? Saber tanto o nome do músculo, que interessa mais você saber a região. Por exemplo, você tem uma... São mais os cortes, professora? A gente tem que saber mais as partes dos cortes? Eu acho muito importante os cortes de carnes. Também, por exemplo, vai casquear o animal. Qual a região ali de atuação desse nervo? Quem desce até dígito? Qual desses nervos aí que continua? Sabe? A sequência do trajeto. Ah, piou a vaca. Amarra ali a região de calcânio. Se a peia tá muito forte. Tá machucando. Qual território ali? Qual nervo que tá agindo naquela região? Na região posterior da perna. Só pra ter essa noção. Tem uma imagem que até coloquei no material de apoio. Tanto mesmo do torácico, como do pélvico. Viu, pessoal? Ele mostra. Tava colorido até. Acho legal aquela imagem, acho didático. Que vem... Igual eu falei do nervo femoral, sabe? Que fica na... Deixa eu projetar a imagem aqui. Então, essa imagem eu gosto dela justamente porque ela tá falando do território. Olha, em vermelho que nós temos aqui. Olha, o nervo femoral. Tá atuando justamente aqui na região de glúteo. Olha. Tem o nervo glúteo que o grupo explicou. Aí vem aqui, olha. O nervo femoral tá agindo na região anterior da coxa. Olha essa parte aqui lateral. Olha, que tá em azul. O nervo tibial. Lembra da região que eu tava falando? De calcânio? A peia vai ficar aqui nessa região. Região do curvão, não é? Esse aqui é o... O tendão calcanear fica aqui, ó. Né? Tendão do músculo gasquinêmio. Aqui na coxa. Batata da perna, né? Que a gente fala. E... Então, aqui a gente já vem pra região de pé. Então, veja aqui o nervo tibial na região posterior. Ele tá atuando. Então, essas regiões que é interessante. Olha aqui, ó. Nervo safeno. Ele pega aqui a região de patelar, né? E desce na região anterior de perna. Região, desculpa, cranial de perna, né? É... Essa questão dos territórios que, do meu ponto de vista, é o que interessa. Mais do que ficar decorando, né? Então, é... Só pra vocês terem essa noção. Se a lesão foi na parte posterior de coxa, é um território de inervação. Já na região anterior de coxa é outro. Região cranial. Olha eu, confundindo os termos de novo, né? Região caudal. Porque região anterior e posterior é humana. Região caudal é uma coisa. Região cranial é outra. Face medial é face lateral também. Isso vai variando. Olha no meio torácico lá. Lembra do nervo radial que eu falei? Que na hora de apertar a tesoura, quando você contém igual bovino no brete, tá vendo que é a parte vermelha, né? Porque ele é um nervo que está medial e depois ele se joga lateralmente pra enervar aí a região, essa região aí de braço. E antebraço ele desce até a região de mão, né? Então, o nervo radial, ele é um nervo que está mais exposto. Já na região de perna, o nervo isquiático, ele é muito profundo ali na região dos glúteos. E quando ele se joga com o nervo femoral também, ele acaba ficando mais na face medial, certo? É tudo de propósito pra evitar lesão, tá? É uma forma que o corpo se envolve de ficar protegido, mas na face medial. Os plexos, né? Todos eles se organizam de forma muito profunda e também mais medialmente no corpo. Quando ele emerge as suas raízes, né? Os seus nervos, na verdade, eles são mais mediais. Eu gostaria que vocês tivessem essa visão, sabe? Quando estivessem montando o trabalho. Por isso os desenhos, né? Você vê a face medial tem muito mais ramificação do que a face lateral dos membros. Esse circuito de nervos, ele está tanto coletando informação via aferente, via sensorial, como trazendo a resposta via motora do sistema central para a periferia. E da periferia coletando informação sensorial pra levar pro sistema nervoso central. Seu nervoso central, lembra? Medula, tronco cefálico, cérebro, cerebelo. E trazendo a resposta. Então, o nervo conecta a parte externa do corpo com o sistema nervoso central e o sistema nervoso central com todo o corpo pra movimentar, pra agir, pra responder aos estímulos que são dados. A função básica de sistema nervoso é essa. Que seja a nível especial com os órgãos dos sentidos, igual visão, fato, paladar, audição. Eu me atentei aqui à visão e audição, né? Porque a gente, quando tiver vendo a parte respiratória, eu vou falar de olfato. Quando tiver falando de digestório, eu vou falar de gustação. E a pele, que é fantástica, esse órgão maravilhoso, né? O couro aqui nos animais. A gente vai até, na próxima aula, ter gumento. A gente vai avançar um pouco mais sobre o estudo, sobre os anexos dessa pele. São importantes também pra proteção e pra conexão desse animal com o meio externo.